Agora o grupo E, o Goiás venceu o misto no Cerno Dourada por 3 a 1 e vai decidir a terceira vaga do grupo Domingo com o Bahia em Salvador. Carlos Alberto lançou o Braski e cruzou para Luvanor marcar Goiás 1 a 0. Você vai ver agora o primeiro gol de Dadá Maravilha no Serra Dourada, o primeiro diante da torcida do Goiás. Dario recebeu de Luvanor e desviou na saída do goleiro. Goiás 2 a 0. O centroavante Mauro Celso acertou um belo chute na corrida e fez o gol do misto, 3 a 1 para o Goiás. Dario entrou na área do misto e o zagueiro Gegas não pensou duas vezes, agarrou o atacante do Goiás. O juiz Ivan de Abreu marcou o pênalti, por pouco não foi agredido. O próprio Gegas segurou o companheiro e depois abraçou carinhosamente o veterano Dadá. Luvanor bateu e definiu. Goiás 3, misto de Cuiabá 1.